Olá Mônica, vim falar hoje a respeito de dentes descidos, que é o dentinho de leite. Muitas mães me perguntam se pode haver o mesmo problema que tem um dente permanente. Num dente descido, por ser um dente menorzinho, vai ter cárie, vai ter problema de canal, como um dente permanente, sim, vai ter. A criança, a partir do momento que ela começa a ingerir alimentos sólidos, bebe suco, bebe refrigerante, ela tem que escovar esse dente. Eu sei que às vezes contar com a colaboração de uma criança é muito difícil. Ela não quer escovar o dente, ela reluta, ela acha chato, mas infelizmente tem que obrigá-la ou até mesmo escovar a força. Porque senão vai ter uma cárie, vai ter que tratar essa cárie. Se não tratar essa cárie, se evoluir, vai dar um problema de canal, tem que fazer canal nesse dentinho de leite. E deixou evoluir, vai perder o dente. Ah, mas esse dentinho de descido, mais pra frente ele vai cair, vai vir um permanente, então vou deixar até a hora dele cair. Não é pra fazer isso, por quê? Porque a bactéria não vai ficar só no dente. Ela vai ganhar o organismo dessa criança, ela vai se instalar no osso dessa criança, ocasionando o maior prejuízo à saúde dessa criança, do seu filho. Então é importante que deu extração, vai tirar esse dente precocemente e colocar um mantenedor de espaço ali para os outros dentes não brigarem pra região. Então, a respeito da higienização, dando pra passar o fio dental já, já tendo o dente unido, pode passar o fio dental. Enxaguatórios bucais, a criança já consegue bochechar sem estar engolindo? Pode usar o enxaguatório bucal, mas a prioridade é a escovação. Uma boa higienização toda vez que comer e escovar. Não tem, ah, pode escovar uma vez por dia porque é criança. Não, comeu e escovou. Então, dá preferência a não ficar comendo bala, doce, o dia inteiro. Se tiver que comer, come de uma vez pra escovar. Que aí facilita. Facilita o filho e facilita os pais. Espero ter esclarecido e até semana que vem. E aí E aí Obrigado.